Cara, Twitter a pouca... Pra tudo se dá um jeito. Tem um textão aí, Michel. Dá pra trazer. Quer trazer? Dá, dá, dá. Vamos, vamos. É? Twitter a pouca é... Respeitado, velho. Né? Pô, você faz uma bela leitura, Michel. Eu confesso que eu sou... Eu tenho uma leitura capenga, velho. Posso até não conseguir... É... Eu estou pronto. Então, vambora. Terceiro RMRSA, mais primeiro semestre. Abre aspas para nosso amigo, Alessandro Barcucci. Mais que amigo, irmão. Que bonito. Primeiramente, é importante ressaltar que a estrutura e apoio que estamos tendo no IBR tem sido algo incrível, fazendo com que a gente foque só no servidor. Nós que não correspondemos na maioria das vezes dentro dele. Dito isso e assumindo a culpa de um time que não está jogando bem há um semestre, quero me desculpar aos torcedores que merecem ter um time melhor. Entendo perfeitamente cobrança por mudanças. Nós vivemos em competição e o resultado é o mais importante. Aqui vai um pouco da minha visão desse semestre. Sendo sincero, não acho que o nosso time em um semestre lá fora viraria um time tier 1. Mas eu garanto. E sei que quem acompanha o time há mais tempo sabe também. Que o time e os jogadores são melhores do que eles estão mostrando. E é difícil saber que nós estamos conseguindo superar a ansiedade. É normal quando você usa uma crítica, provocação, hate para se motivar para um jogo, campeonato. Mas é muito duro quando você sente que seu time joga para se livrar de hate. A vitória, ao invés de também dar alegria, dá só alívio e vontade de desabafar, não de comemorar. Nossa senhora, isso aqui machuca. Machuca, né? Pegou, cara. É duro, cara. Isso é algo que nós precisamos e estamos buscando melhorar dia a dia. Inclusive com a ajuda de profissionais. E acredito que de alguma forma, de uma forma, estamos passando por uma experiência que vai fortalecer individualmente cada um para o resto da carreira profissional e pessoal. Tenho certeza que a diretoria do MIBR está lutando muito para construir um clube cada vez mais forte. E sei pelos profissionais que tem lá que eles vão conseguir. Sobre o cenário da América do Sul, parabéns à evolução dos times. Espero que agora com a nossa derrota, o mesmo pessoal que falava, insinuava que a gente não ganhava de ninguém, dê um verdadeiro respeito a vocês. Podemos mais. O Brasil é o país do FPS. Para meus jogadores, exijo que vocês aproveitem esses dias de férias. Vocês merecem. Eu tenho orgulho gigante de saber quem vocês são e como ajudam a família. E o que eu falo? Novo dia, sempre uma nova oportunidade. Deus abençoe todos vocês aí. Que as Olimpíadas realmente tenham despertado o melhor de cada um de nós. E um feliz dia dos pais para todos os papais. Eu sou pai de pet, Gal. Eu também. E de mula. Muito legal o papo que o Gal lançou principalmente na Over. E o post que vi do Zach hoje faz todo sentido. E Over? O de ontem ou o de hoje? É de hoje, né? Deve ser de hoje. Hoje a gente estava falando mais sobre isso, acredito. Presente aí, né? Mano, essa parada que o Apuca falou sobre, mano... Lutar pelo alívio e não pela glória. É um bagulho, mano, que... Sem querer ser par, mas a grande rapaziada que acompanha, velho, talvez não consiga perceber tão bem, tá ligado? Quando você está movido pelo sonho, pela consagração, existe uma energia em você que não é a mesma energia de quando você está lutando pela sobrevivência, tá ligado? E ele resumiu perfeitamente. É exatamente esse o clima que parece que tem, velho. E até que ele direcionou. Os profissionais, né? Que ele fala, que tem que... O jogador tem que entender que esse hate não é nem pro jogador, velho. É pela história que estava sendo colocada e acontecendo antes dele chegar, inclusive, no clube. Saca? Tipo, o cara que é aquilo que a gente estava falando ontem. O torcedor tapar e não é nem com esse jogador, velho. É com o que estava rolando antes. Eu não gosto de... Porra, mano, é foda você ver os amigos, os irmãos aí, velho, numa situação complicada, né, mano? Mas... É foda, mano. Você tem uma parada. Eu acho que é interessante falar uma coisa aqui, Gal. Mano, você pode achar que o jogador X é melhor do que o Y. Que o Fallen é melhor que o Henrique. Que o Henrique é melhor que o Fallen. Isso ou aquilo. Você pode achar um monte de coisas. Mas o que verdadeiramente decide quem está melhor ou quem vive o melhor momento, quem joga melhor, é a cabeça, velho. Quando você atinge esse nível alto de jogo, tá ligado? Não é mais uma questão apenas de que, pô, quantos títulos aquele cara ganhou ou aquele? Pô, será que ele é melhor de mira ou o outro é melhor de mira? Mano, é como as pessoas estão se sentindo, tá ligado? Eu acho que a gente viu, RD, que seja um dia aí bom, né? Eu tenho certeza que a galera do MIBR não tá se sentindo bem pra performar o melhor, tá ligado? Não, não tá, cara. São muitas complicações. Que eu acho que, assim, vamos lá. Você tava na Boom. Você tava ali com uma line-up diferente por causa do Felps, num ambiente diferente que você construiu, gerou expectativas e tudo mais. A partir do momento que você foi pro MIBR, você assumiu um BO que você sabia também que você ia assumir, tá ligado? Você sabia que você ia pra um time que o clima tava um clima tenso e que a barra ia subir. E, cara, essa barra subindo, às vezes alguns conseguem corresponder e outros não, velho. É normal, velho. É normal e é do jogo. É o que eu falei. Você tá lá assistindo The Voice Kids e uma criança, às vezes, de menos de 10 anos, tá aprendendo que a vida é assim, velho. Que ela cantou demais, mas não foi o suficiente. Não tem nada nem de errado com aquela criança. Ela só não vai continuar na próxima fase do The Voice Kids Brasil, velho. Parece que eu tô alastrando, mas eu não tô. Porque vocês acham que virar pra alguém e falar, cara, esse time não encaixou pro MIBR. Porque o MIBR é uma instituição brasileira que você espera mais. E essa pessoa, parece que você quer o mal dessa pessoa. Parece que você tá falando que esse jogador é horrível, tá ligado? Parece que você quer acabar com a vida do jogador. Não, cara. Eu não quero acabar com a vida de ninguém. Eu só quero que o clube que eu torço e que tem uma história, ele continue sendo um clube que construa uma história vitoriosa. Olha aí, o Exit. O Exit saiu da Sharks, foi pro MIBR. Não deu bom pro Exit, cara. Pode não dar bom pro Exit? Pode dar bom pro Exit ainda. Mas o que eu tô falando é que essas mudanças, pode ser que nem seja ruim pro jogador, pro time. Tem que ter mudança. Tem que ter, velho. Olha, eu acho que é a questão também de, assim, é uma questão de assumir responsabilidades. Sim. Tá ligado? E, mano, eu acho que, assim, quando você recebe uma oportunidade, como a galera na época do boom recebe, de se tornar IBR, mano, existe uma beleza em aceitar essa responsabilidade. Sim. Tá ligado? Isso tem que ser respeitado, mano. Mas eu concordo com você, assim. É muito difícil a gente, às vezes, falar sobre pessoas que a gente já conviveu, que a gente conhece, que a gente assiste, né? Sim. E, às vezes, parecer que fica um clima meio pá. Mas é um fato, velho. Não encaixou como esperado, velho. E um rolê, um rolê que é uma parada que, hoje, hoje, hoje eu acho que você busca muito esse lance, né? Pô, eu tenho que ser um bom jogador, eu tenho que ser um cara que tem que ter imagem bacana, e eu tenho que criar o meu próprio hype, e, às vezes, é mídia social, às vezes, é um rolê de, ah, putz, eu vou fazer live, não vou fazer live. Hoje, cara, hoje tá muito complexo a relação com os fãs. Ah, pô, como é que vai ser a relação com os fãs? Os fãs estão aí, eles me amam, eles me odeiam. E ainda tem uma parada que é o seguinte. Você vê, internacionalmente falando, uma parada que, pra mim, ela é extremamente perigosa. O quê? Michel, a gente é a CIS? Não. A gente é a Europa? Não. A gente é a América do Norte? Só a América, sem Norte. E, principalmente, às vezes, nós não é nem a América, nós é Brasil, porra. Você é a América do Sul? Às vezes, nem a América do Sul, nós é Brasil. E o que eu tô falando com isso? Hoje, existe uma supervalorização do jogador. E não é só de hoje. Mas hoje, passou de todos os limites. Hoje, o jovem, ele quer ser o Zayu. Hoje, o jovem, ele quer ser o Simple. Hoje, o jovem, ele quer ser... Saca, velho? Ele quer ser um jogador que, muitas vezes, ele pensa no individual. Muitas vezes, ele é um jogador que ele tá fazendo mil coisas. Mas, será que ele tá fazendo o melhor pro time dele? Mancha? É uma questão de com quem estarei ao lado e como darei o meu melhor e facilitarei o dos outros, né, velho? Cara, porque parece besta isso, mas eu tô falando que é o seguinte, o exemplo que foi dado neste RMR é muito importante. Que é o exemplo que eu falo que ele existe há... não é um ano, não é era online, não é pandemia, não é CSGO. É há 20 anos de CS, cara. Você pode chegar lá, simplesmente, sentando a sua bunda na cadeira e jogando. Ah, mas o cara, ele tem mais mídia, joga. Ah, mas o cara, ele tem mais fã, joga. Ah, mas o cara tá num time melhor, só joga. Ah, mas, cara, só cala a sua boca e joga. Eu tô feliz com essa final. Por quê? Porque, de algum jeito, tem uma rapaziada, velho, que trabalhou pra caralho pra chegar aí. Manja? E isso é importante. O cara que olhou e falou assim, quer saber, mano? Eu não me importo. Eu não tô... não é que o trabalho não tem que ser feito. Não é que o cara não tem que postar em mídia social. Não é que o cara... mas é assim. A partir do momento, pra você chegar lá, Michel, pra você ser o simple, tu tem que ser o simple. Tem muito simple que não é o simple hoje em dia. Você entende onde eu tô chegando? Perfeitamente, velho. Mano, o que mais tem hoje é simple que não é o simple. Porque o simple, ele pode ser o simple. Agora você, Michel. Eu? O chat. Pode ser o simple? Existe a possibilidade. Desde que ele choque, ele treine e ele vença. É o único caminho, cara. É o único caminho. Hoje, o que eu mais vejo é hype. Muito hype. E aí, quando tá num momento de decisão, eu fico olhando e eu falo assim, mano, cadê esse cara azaralhando o oponente? É aquele rolê, mano. Pra grandes conquistas, normalmente, vem grandes renúncias, né, velho? Pra mim, o último azaralhador de gringo. O último, velho, o último azaralhador de gringo se chama coldzeira. Porque não adianta azaralhar nas quartas, na fase de grupo, na semi. Tem que azaralhar na final, cara. Isso é um bagulho que é duro, mas é o que eu tô falando pra vocês, velho. A gente precisa do azaralhador de gringo em grande final de campeonato. E esse cara, ele vai chegar, velho. Ele vai chegar, velho. Ele vai chegar, Michel. Mas, às vezes, não dá pra cinco querer ser ele, né? Não dá, velho. Não dá. Não dá. E sabe o que vem junto com ele? Vem um taquinho, Michel. Vem um Fallen. Vem um Fer. Vem um Fênix. Vem até um Phelps. Vem. Não é? Cara. Vem um Boltz. Vem um Boltz. Cara, é complicado, mas o que eu tô falando hoje é que existe... A gente não tá... Vamos lá. A gente não tá num momento que dá... Ó. Com todo o respeito. Todo o respeito mesmo. Mas a gente tem que se fazer ser entendido. Não tem, Michel? É bom. Você quer virar o LoL? Não. O campeão aqui desta partida, campeonato brasileiro de maior importância. Você tá se importando com esse cara, Michel? Porque alguém aqui vai ser campeão brasileiro. Ele vai ganhar o quê? Ele vai ganhar fama? Ele vai ganhar glória? Ele vai ganhar status? Ou ele vai ganhar a porra da obrigação de ter que jogar muito no Major? Porque senão ele tá fudido. Segunda opção. Mais pressão. Mais pressão. Concorda? Então, mano... Você tá jogando pra ter que jogar melhor ainda. Exatamente. Então, velho, a gente precisa... Nós, como comunidade, a gente precisa construir este rolê que a gente... Mano, é muita bagunça. Porra, que mundo é esse que tá a gente brigando de treino que não tá treinando correto? Tá ligado? Hoje é dia dos pais, cara. Tem que estar eu e o Michel, pai de mula aqui, falando que, porra, que desarelação é essa, cara. Mas nem se nós estivéssemos ganhando o Major era pra estar acontecendo um negócio desse, não é, Michel? Tchau. Tchau.